A CIDADE NO BRASIL Esse menino que tinha sumido. Que bom que encontraram. O que aconteceu? Sumiu do nada. Apareceu do nada. Encontramos ele na prainha entre as árvores. O Vitor está ótimo, sem nenhum arranhão. É o guarda-parque que precisou de um médico. Mas ele não disse nada ainda. Espero que ele não tenha perdido a memória. É claro que ele não disse nada. Ele não fala. E como é que a gente vai descobrir o que aconteceu? Sinais? E por que ele perderia a memória? Coisas de violeta. Ele só sabe responder que sim com a cabeça. Pois é. Quando eu perguntei se ele estava bem, ele respondeu que sim com a cabeça. Não vai contar? Bom, se lembrando ou não, falando ou não, o importante é que ele está bem e que a gente encontrou ele. Alguns moradores antigos contam que há um tempo atrás quase toda a população de violeta perdeu a memória. Mas aconteceu alguma coisa especial nesse dia? Você encontrou alguma coisa diferente, suspeita? Nada. Não sei. Eles não lembram. Ou talvez não queiram lembrar. Ele sumiu, se perdeu. É isso. Só sei que um dia inteiro foi apagado da memória deles pra sempre. Ele só se perdeu. Às vezes acontece. E você que não consegue encontrar uma criança com sinal medidal nessa cidade do tamanho de um ovo? Ué, a gente achou? Opa. Filho, você está bem? Ele não tem nenhum arranhão. Esse é o prefeito da cidade, seu Cândido. Encontraram alguma coisa suspeita? Fizemos uma varredura no local e não encontramos nada estranho. A não ser uma pilha de folhas secas amontoadas de forma estranha. Mas tratando de violeta, né? Isso é normal. Bom, antes do senhor chegar, a gente fez um corpo de delito no Ritor e não encontramos absolutamente nada. Nenhum tipo de violência. Olá pra todos. Você está bem, irmão? Oteio ao senhor, hein? Prefeito Cândido, qual a sua graça? Albano. Muito prazer. Senhores? É o... Horton. Tudo bem? Seu Horton. Como é que está o menino? Vitor é o nome dele. Senhoras. Quem é o delinquente? O arruaceiro. Quem é você? Albano. Antes que me pergunte, já vou falando que eu sou neurocientista. Eu sou, na verdade... Eu era professor universitário e eu estou aqui na cidade para fazer uma pesquisa científica com Alan Crivelli. Aliás, alguém conhece o Alan? Eu conheço. Ele vive dormindo lá na biblioteca. E o que você quer aqui em Violeta? Me perdoa, mas eu acho que não é da sua conta. Esse cara é quem manda na cidade. Você está louco? Aliás, vocês dois... Pode ir embora. Como é? Quem te contratou? Quem é teu chefe? Ninguém. Eu não tenho dono. Posso ir? Pode. Mas é um frouxo, meu irmão. Ô. Isso é desacato, hein? Obrigado por nós. Boa noite. 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 É? Quem disse? O Brasil tá lascado mesmo. Quem é esse tal de albando? Alguém de fora. Ah, não me digam. Cê é louco. O que é você, mulher? Para de dar escândalo. Ah, eu devo tá louca mesmo, louca de ter ficado com você. Quando eu dou um jornal, saiu do lucro. Você vai me falir esse jornal. Só tem matéria para criticar as pessoas de bem dessa cidade. Mas desde quando a verdade prejudica o tal pessoal de bem? É que a tua verdade é bem duvidosa. Iwarngar. Amanhã, vamos ver o site do jornal. Qual verdade você vai escrever? Fica quieto, pai. Além da do Vitor, tem uma matéria sobre todas as montanhas de Violeta que o senhor comprou a preço de banana com a ajuda desse daí. Mas isso é investimento no turismo da cidade. Que turismo? Você vendeu um terreno gigantesco de propriedade da cidade. Nem sei como conseguiu fazer isso. Que exagero. São só uns bobos. Que política, hein, senhor prefeito? Aliás, você que é pela saca e quer entrar para a política? Fica esperto, hein? Quer virar prefeito? Pelo jeito vai, né? Só os pela saca que sobem na vida? Aprende a não vender o patrimônio da cidade. Você não sabe de nada. Só boatos. Como sempre, você só cria boatos. Não sabe a missa a metade. Ah, é? Então por que não me conta? Que turismo que é esse, pai? Aqui só tem montanha com pedra esquisita. Cheio de cabelo. Bruce, pede o laudo, B.O., pesquisa, entrega para essa senhorita e fim de história. Aqui. Ninguém gosta de passear ou fazer negócios em cidades onde pessoas costumam sumir. Ai, chega. Eu me mando. Daíra. Filho, espera. Eu vou também. Pode picar, pai. Eu sei chegar em casa. Calma. Ela já está bem grandinha. Não se esqueçam que ele está de olho em vocês. Para o bem de todos aqui nesta sala, esquece o caso Vitor. Vai desde que não quer exposição. Respeita isso. Horácio. O que você está fazendo aqui? Esperando. Ai, você caiu pro céu. Aí, vambora. Tá. E aí, você lembra de tudo? É, isso é muito bom. Você vai ver que algumas coisas vão ficar diferentes. A propósito, você chegou a ver uma pessoa com cabelo vermelho, não é? Ótimo. Sinal que você foi muito bem tratado. Direja, vai. Tchau. Tchau.